Vamos então à resolução da prova de 2015, questão número 1. O móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial igual a 40 metros, com uma velocidade de 30 metros por segundo no sentido contrário à orientação positiva da trajetória, e a sua aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo da trajetória. A posição do móvel no instante 4 segundos é, letra A, 0 metro, B, 40 metros, C, 80 metros, D, 100 metros e E, 240 metros. Vamos à resolução da questão número 1, senhores, aonde ele diz que um móvel está em movimento retilíneo uniformemente variado, tem sua posição inicial igual a 40, velocidade inicial menos 30, porque ele diz que é oposta ao sentido positivo, e a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo. Ele quer saber qual é a posição desse móvel no instante T igual a 4 segundos. Nós sabemos que o movimento retilíneo uniformemente variado tem a equação do espaço igual a S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2, essa é a função horária do espaço. Então, amigos, é uma questão de pura e simples substituição, certo? Então vamos substituir. A posição final é o que eu quero, que é S. A inicial, 40, a velocidade inicial, menos 30, o tempo, 4, mais 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2, 10 é a aceleração, correto, amigos? Então a posição vai ser igual a 40, menos 30 vezes 4 dá menos 120, ok? Mais 4 ao quadrado, 16 sobre 2, 8, vezes 10, 80. 40 mais 80, 120, menos 120. Então a posição no instante 4 segundos é a posição 0 metro, ok? E o gabarito, amigos, é a letra A, né? Quando a opção é 0, você não precisa colocar metro, ok? No caso da questão, ele coloca ali 0 metro, tá? Mas não é necessário que seja colocado. O gabarito, então, letra A, senhores. Um grande abraço e até a próxima.